A Comissão de Transportes e Serviços Urbanos da Assembleia Legislativa realizou nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Joinville para debater a trafegabilidade da BR-101 na região. O evento foi proposto pelo deputado Sargento Lima. Ela visa abrir um campo de discussões juntamente com o DENIT, também com a concessionária que opera na autopista, para revitalizar e para ampliar a área de margem, ou seja, as marginais da rodovia 101, o que vai contribuir diretamente para o fluxo de veículos urbano e também para melhorar o trânsito em cima da via de rolagem da BR-101. Nós temos aí problemas parecidos, próximos à nossa região. Nós temos estimativas para em 2026 ter cerca de 14 caminhões por minuto passando o nosso trecho urbano. O debate reuniu representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes da concessionária Arteres Litoral Sul, responsável pela rodovia e de prefeituras, além de outros agentes políticos e empresários. O deputado federal Darcy de Matos participou da audiência pública. Esse é o momento correto, porque vai haver a repactuação do contrato. Então é o momento de nós colocarmos novos projetos. E segundo o César da Autopista, já existem os projetos das marginais. E eu quero dizer que, falei hoje com o senador Espírito de Almin, nós estamos tratando de fazer uma audiência com o presidente da NTT em Brasília e vamos levar as autoridades aqui do norte do Estado, o prefeito, a Associação Empresarial, enfim, os agentes públicos, para nós fazermos uma pressão, no bom sentido, para que essas obras possam ser colocadas na repactuação. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Operações Logísticas de Joinville e região, Paulo Zendron, é necessário construir viadutos, contornos e vias marginais. Hoje Joinville cresceu ao redor da 101 e a própria 101 já é um eixo principal de locomoção dentro da cidade. A 101 por si só já está no seu limite de trafegabilidade. Com o movimento da cidade, logo nós já vamos estar com o trânsito parando em Joinville também. O diretor superintendente da Arteres Regional Sul, Antônio César Sass, garantiu que a empresa já tem projetos para desafogar o trânsito na região de Joinville. Nós já temos alguns projetos executivos, já protocolados junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Hoje nós apresentamos outras propostas e, conforme eu comentei, nós estamos fazendo um levantamento praticamente de toda a BR-101. Hoje nós apresentamos para a região de Joinville várias obras entre marginais e viadutos em locais, em cruzamentos que hoje estão em nível, que traz o congestionamento. Então são soluções importantes, estruturantes, para que a gente possa desafogar principalmente os grandes gargalos aqui em Joinville, os cruzamentos. O deputado estadual Maurício Peixer, que também participou da audiência pública, ressaltou que há muitos anos existem problemas de tráfego intenso na região. Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, recebe muita gente de fora, principalmente de caminhões, porque aqui nós temos uma área, uma cidade industrial. E o principal caminho que tem é a BR-101, a estrada é a BR-101. Lembro que alguns anos atrás, em 1989, se não me engano, a Câmara de Vereadores de Joinville fez uma sessão em cima da BR-101, porque naquela época não tinha duplicação. Para conseguir a duplicação, conseguimos. Agora nós queremos a triplicar.